Morro do Moreno, um dos encantos da Grande Vitória. Ele se debruça sobre o Oceano Atlântico, ornamentando a Baía de Vitória, embora geograficamente esteja localizado no município de Vila Velha. E foi pela localização estratégica que o morro deixou sua marca na história da colonização do Espírito Santo, ao figurar como posto de observação para a defesa da capital e também para auxílio à navegação. O nome Morro do Moreno teria sido uma homenagem a João Moreno, o primeiro observador do posto. São quase 500 mil metros quadrados de mata atlântica, cortada por trilhas que revelam cenários encantadores, como o entardecer caindo sobre a terceira ponte. Do alto do morro também se avista o Convento da Penha, principal ponto turístico de Vila Velha e um dos mais importantes do estado. Visitar o Morro do Moreno é contemplar a exuberância da vegetação nativa e moldurada pelas águas do mar, mas sem perder de vista os encantos das cidades ao redor. Morro do Moreno, beleza natural do Espírito Santo. Visite e encante-se! Morro do Moreno